O que é o lanceiro negro? O que é o lanceiro negro? Desta terra tão distante, tão altiva, mas que se inseriu no contexto de Eldorado do Sul, com família, com a sua atividade profissional e faz o seu lançamento aqui, valorizando e prestigiando esta terra e prestigiando, e quem nos dá o prestígio da presença é a presença de todos que estão nos acompanhando aqui neste momento. Eu queria dizer que estamos a quatro mandatos como deputado federal, mas nunca tive uma oportunidade como estou tendo em Eldorado do Sul na noite de hoje. Agradecer ao presidente Jorge Jacobson, amigo, idealista também, que vem agrupando e buscando lideranças importantes, resgatando lideranças, a exemplo do Paulo Rizinho, que é um homem referência na Tepago, referência na agricultura e vereador por dois mandatos. Importante também estar aqui presente conosco, também cumprimentar o doutor Debombo, que representa, do que eu conheço, de informação que foi o Doroteu, e associado a quem mais? Aneliane, Aneliane, ela é a das Anetas, nós vamos chegar nas Anetas, mas em relação aos Cavaleiros Farrubilhas, que você representa junto com a sua esposa, que também é Aneta, eu só não lembro o nome dela, desculpe, Maria Luiz, a gente se conhece, mas em nome de vocês, fazer uma saudação de tantas lideranças que estão aqui, esse vinho, eu quero provar o vinho, eu sou produtor de uvas milíferas em Bagé, há 22 anos, há 20 safras, nós atrevemos a inovar, promover alternativa e diversificação, além da pecuária, preservando a pecuária, diversificando a produção de grãos, ampliando, hoje temos os azeites, hoje temos os vinhos na região, e temos um contexto importante, eu poderia falar a noite inteira aqui, mas, cumprimentar a Anita, que às vezes a gente não valoriza quem nos ajuda há tanto tempo, e a Anita, eu assim a denominei, por ser uma guerreira, e hoje, as Anitas, ela, que trabalha há muitos anos comigo, não era deputada, e ela, lá, mozarense, fiz um convite, e hoje, para nosso orgulho, das Anitas, ela preside o Instituto Anita, que tem 30 anos, e o ano passado, comemoramos 12 séculos das Anitas, então, cavaleiros, farrubilhas, Anitas, tradicionalistas, que orgulho, nós temos o Dorotel, colocando o seu nome, mas não só colocando o seu nome, colocando a sua história, e que história, nossa futura senadora Nádia, parceira, aguerrida, nós vamos ouvi-la, em seguida, nós precisamos, e outro dia, quando estávamos em Santa Cruz, e ele já falando, o Dorotel, já falando mais uma linguagem política, não a política vazia, não a política de oportunidade, mas a política de homens e mulheres, que tem, também, na sua vocação, a sua abenecação, e a sua dedicação, o Raiz disse aqui, acho que o Celso Bernardo, também disse, que Feliz, é um partido, como o nosso partido progressista, que tem nos seus quadros, agora, um líder, da cultura, porque temos tradição, e temos cultura, conheço, parte dos seus livros, Fui presenteado, já em alguma oportunidade, ainda não era deputado, e tem entrevistas, na Rádio Gaúcha, na Expo Inter, tantas oportunidades, eu poderia descrever, mas passado os tempos, ou o tempo, e nós estamos, caminhando juntos, na mesma trincheira, na mesma leira, e com os mesmos objetivos, aliás, o que nos une, para estarmos aqui, e não vou me estender, porque, né, já ouvimos o nosso futuro governador Raiz, não vou falar das suas qualidades, porque aqui, ele próprio, teve a oportunidade de se comunicar com vocês, e quem o conhece, e quem está o conhecendo, quem viu o debate, é um homem ponderado, é um homem de ideias, é um homem de muito trabalho, trabalho, mas, o tempo é escasso, e eu, também não vou falar tanto da Nath, porque em seguida ela vai falar, mas quero falar do Dorotel, né, porque, que bênção, que oportunidade o Rio Grande tem, de verdadeiramente, ter um representante, com conhecimento, com intelectualidade, com trajetório, hoje, quando a gente quer escolher uma pessoa, e votar, e ser votado, é você delegar a alguém, a condição de dizer, você me representa, e eu, como deputado federal, nunca me mudei de evangélico, sigo fazendo uma grande votação, na rainha da fronteira, com a minha esposa, com a minha família, com a minha propriedade, que se eu viajo no fim de semana, eu dou um jeito, de tirar uma manhã, como tirei hoje, foi meio queimado, do frio, e a gente mesmo, eu que tive 28 dias, no hospital, aqui na Santa Casa, 12 dias na UTI, 75% do pulmão, desta Covid, vamos ver, nosso prefeito, na verdade, né, as orações, a energia, os médicos, vocês não acreditam, quem é que me deu um telefonema, e eu não atendi a telefone, porque eu estava muito mal, tinha feito dois testes, antes de vir aí para o hospital, foi o Luiz Carlos Reis, que me ligou, 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 e tocava aquele telefone, eu mal, e eu atendi, ele disse, você vai vir para a Santa Casa de Porto Alegre, porque isso, né, essa doença muda de um dia para o outro, e quando eu fiz o terceiro teste, eu já estava com 35% do pulmão, e uma das coisas, doutor Hotel, que me fez, depois de ter quatro mandatos, buscar o quinto mandato, como deputado federal, e até um dos filhos meus, que tem três filhos, junto com a Rosé, uma união de 37 anos, ela é Tessi Liborzino, italiana, da quarta colônia, eu sou Everkamp, alemão, mas da fronteira, né, meu pai faleceu fazem nove meses, emociono, meu pai me disse uma coisa muito profunda, e eu contei, de que ele me disse uma coisa, que no primeiro momento me pareceu ser até agressivo, porque quando eu decidi ingressar na política, ele disse assim, filho, vê bem o que tu vai fazer, avalia bem, a política é um passo para virar sem vergonha, meu pai disse aquilo, e que pacto de saúde, que pacto de posicionamento político eu fiz, porque eu disse, pai, eu não vou te desabonar, e não vou desabonar a nossa família, e hoje eu posso bater no peito e dizer que nunca desabonei, jamais vou desabonar a confiança do voto de confiança de quem vota no deputado Afonso Velho, de quem vota uma senadora Nádia, que é exemplo, ela vai falar em seguida, mas é mulher aguerrida, guerreira, é uma aneta, é uma verdadeira aneta, e Dorotel, nós temos, né, respeitando, a nossa candidata também, Zanella, Regina, né, Simone, desculpe, Simone, né, gente, é prima, mas a noite, hoje, ela é, bárbara, não, são 55 vagas, são 55 vagas para deputado estadual, e são 31 vagas para deputado federal, para senador, não, é uma só, para governador, é uma só, e tá aqui a nossa senadora, né, com certeza, comandante Nádia, vocês vão ouvi-la, ela encanta, e ela assume compromisso, e Dorotel, cada vez que a gente, por exemplo, foi, é, Vargas, né, o nosso, Vargas, amigo, foi gestor, né, do banco, gerente, do, lá em Bajeto, qual é o banco, do, Bambirinhos, né, do Bambirinhos, ele fez a apresentação do teu currículo, e, e eu falava aqui, que, a gente não pode votar numa fotografia, a gente tem que, olhar uma trajetória, e o teu currículo, o seu currículo, é um currículo que encanta, e que, certamente, vai, angariar, muitos atores, centenas, milhares de votos, à medida em que te conhecerem, e eu estou fazendo todo o esforço, tenho outros parceiros, mas hoje somos parceiros, e na área cultural, também na área da tradição, que se multiplica, porque o deputado Alfonso Rui, não sei se vocês sabem, mas eu fui, justamente, e tendo o mandato de representação, fui o relator nas duas comissões de mérito, para defender o laço e os rodeios, e aprovamos o nosso relatório, e conseguimos, em seis anos, arquivar o deputado, que não vou nem falar o nome, deputado paulista, que não conhecia nada da nossa tradição, da nossa cultura, e do quanto nós cuidamos dos nossos animais, do bem-estar animal, e o quanto representa a nossa cultura e a nossa tradição. agora, há poucos dias, agora há poucos dias, nós aprovamos duas leis de autoria do deputado Afonso Rui, o Raiz estava comigo, acompanhou, tivemos com quatro creonistas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Creon, que era um ato de sanção de duas leis. a primeira, que é uma lei de 2016, outra de 2017, que é reconhecer a prova do freio de ouro, que está completando 40 anos, e 90 anos, é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Creon, e a prova do freio de ouro, que faz a seleção por morfologia, por função, falei ao presidente Bolsonaro, que a coragem do cavalo criouro é a coragem que a gente precisa de líderes políticos indeterminados. e não esconde respeito a todos, mas assim como defendemos e conseguimos sancionar essa lei para reconhecer como patrimônio cultural o evento, as provas do freio de ouro e as provas da marcha da resistência, é exatamente a coragem que a gente precisa também de todos que se dispõe a fazer política. Meu candidato a presidente da república é Bolsonaro. Acredito nele. Fez um governo possível, viável, e um governo que, apesar dele ter um comportamento em relação à vacina, não deu todas as condições. Apesar da economia ter suas adversidades, hoje o país retoma, disse uma coisa importante, que era o fique em casa, era importante em algum momento, mas não por muito tempo, impossível, as pessoas morreriam de fome ou de oportunidade. E hoje foi uma assertiva a sua condição. Olhe o exemplo, com bons protocolos, por exemplo, os supermercados funcionaram sempre e passaram a funcionar as indústrias. funcionou o agro, não faltou alimento, funcionou o transporte e por aí eu poderia seguir escorrendo. Quero dizer que tenho comprometimento com o Luiz Carlos Reis, porque fui colega dele, Pedro Bolsonaro, três mandatos. Os conheço. Aliás, hoje tem internet, hoje tem instantaneidade na informação, hoje você estuda a trajetória. E vou finalizar falando de quem tem esse currículo, de quem se dispõe, de quem não só tem coragem de colocar o seu nome, mas tem condições plenas de fazer a diferença desse enfoque cultural, desse enfoque de desenvolvimento do Rio Grande, esse apoio a este município que está comunicado por duas BRs e agora estamos fazendo os investimentos e as duplicações. E aqui há os investimentos empresariais, mas o maior investimento tem que ser feito nas pessoas, na geração de empregos e é nisso que nós vamos certamente trabalhar. portanto, além de ter oito leis, e se Deus quiser, vamos sancionar mais três, ainda antes da eleição. Tem aí um jornal que eu deixei para que quem não nos conhece, não nos conheça, pode dar uma lida ou entrar na internet. Mas, além de pedir apoio, lógico, para mim, eu não abro mão, não abro mão de que este líder, líder da cultura, este homem que faz história na comunicação, na poesia, nos livros, haverá de ter uma oportunidade para fazer pelos gaúchos. todos, Torotel, Torotel, né, que representa o nosso Rio Grande, que haverá de nos representar na Assembleia, estamos fazendo, sim, esforços juntos, para juntos caminharmos e juntos chegámos e juntos chegámos, né, oportunidade a gaúchos da rua estirpe, a gaúchos ou gaúchas da estirpe da nossa senhora, Torotel, sem demérito de nenhei. Às vezes, tem gente que não consegue expressar toda a sua força de trabalho. O Reis, vocês viram aqui, cansado de um debate, mas é incansável na sua determinação. Com todo respeito aos outros dois senadores que estão lá. Hoje, quem quer resolver, quem quer levar uma demanda que tenha resolutividade, leva ao senador e ao futuro governador, Luiz Carlos Reis. Que Deus ilumine a todos. Eu que tenho gratidão e agradeço a feliz oportunidade. Na eleição passada, eu estava olhando nossos dedos apenas, né, 15 votos aqui, mas sou grato e agradeço esses votos que eles se somaram. E quem sabe, né, a gente possa ampliar nessa parceria, elegendo nossa senadora, né, que vai certamente avaliar bem o que estão fazendo lá o Supremo, né, Tribunal Federal, a Suprema Corte, haverá de fazer o seu papel de forma determinada. Nosso governador é sem dúvida quem apresenta o melhor projeto, quem tem as melhores propostas e quem tem a capacidade de promover as necessárias ações importantes para nós gaúchos. Que Deus ilumine a todos, Dorotel, Fagundes, deputado estadual, pra o grupo do Rio Grande e da nossa cultura. Muito obrigado. E vamos fazer os votos em magenta, né? Vamos. Vamos, Guilherme. O Dorotel, né? Desculpe que eu não... Vamos fazer os votos em magenta, Guilherme. Não, mas aqui, ó, aqui, ó, tu fez 15, né? Já tem 16, o meu, então... Com certeza. Só me esqueci de comentar aí, o Carlos Cremes, eu queria também fazer... Me falhou o teu nome na hora, entre tantas lideranças, e tô ansioso pra nós ouvirmos a senadora e depois tomar um vinho. Esse vinho tá famoso, mas eu nunca degustei antes. Lanceiro Negro. Lanceiro Negro, né? É isso aí. Lanceiro Negro. Aliás, vocês vão pegar as uvas dele lá e vão fazer o cavaleiro com a copilha. Se precisar de uva, até o... Olha aqui, ó, se precisar de uva, tá aí, ó. E aqui, pra Gê, é melhor uva, chico. Deus abençoe. Bom, então, vamos para o arremate desse encontro, depois vem esse passarinho, e vou contar a história do assador. O assador, ele é, ele era do Mama Minha. Ele foi guindado pra cá e trouxe, né, foi trazido, e o Métri, vem cá, Métri, vem cá um pouquinho, Métri. Vem cá, Métri, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Métri. Olha aqui, olha aí, o Métri é da Costa Rica.